No Brasil, hoje, tem pesquisas que mostram que as pessoas passam, em média, 16 horas acordadas. Mas das 16 horas, 10 horas do dia nas telas. Uau! Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou o Paulo de Araújo. Aqui nós falamos em cada episódio sobre educação, sobre carreira, sobre finanças, empreendedorismo, saúde emocional e muitas outras coisas legais e importantes para o seu desenvolvimento pessoal. O nosso convite é para que você haja, para que você seja inspirado através das histórias e experiências que nós trazemos aqui hoje. Lembrando que esse e outros episódios estão à sua disposição lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do país. Hoje é minha alegria estar aqui com a Bia Garcia. Tudo bem, Bia? Oi, Paulo! Oi, pessoal! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Animada para o episódio de hoje? Sim, bem animada! Nós vamos aprender muita coisa legal e nós temos um convidado super especial. Você sabia, Bia, que o uso da tecnologia hoje em dia é uma bênção, mas também uma grande preocupação? Exatamente! Especialmente para pais de crianças, adolescentes, essa é uma questão que tem mexido bastante aí com o pessoal. Até onde é o limite? Até onde vai o limite? Quantas horas os meus filhos podem utilizar o celular? Ou a tela do computador? Tudo isso implica em questões importantes no conhecimento, na educação, no comportamento das crianças e dos adolescentes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E nós temos um convidado aqui hoje super especial, que é o Ricardo Celas. Ricardo, seja muito bem-vindo entre nós! Muito obrigado! Obrigado! Parabéns aí pelo podcast, excelente! Eu tenho acompanhado alguns episódios. Obrigado! Parabéns a todo o seu time também, né? Que preparou tudo isso daqui. Excelente! Obrigado! É um prazer tê-lo aqui conosco. O Ricardo, pessoal, ele é autor do livro Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação. Ele também, Bia, é autor do artigo científico, olha que título legal! Tempo de Tela e Uso de Tecnologia na Educação, do Consumo Recreativo para o Vício, um Risco para as Crianças. Esse artigo foi publicado na Europa em julho agora desse ano. Vencedor do Prêmio Global de Finanças Owens Corning, dessa grande empresa multinacional americana. Ele também é fundador e CEO da startup baseada em tecnologia chamada Smart4U, Home Market. E ele vai nos contar um pouquinho desse negócio também, do espírito empreendedor dele. E ele fez também, ou faz atualmente, melhor dizendo, o PHD Sanduíche em Educação pela Logos University da Flórida, nos Estados Unidos. E pela European International University de Paris, na França. Ele também tem um triplo mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, pelo Mackenzie. É economista com sete pós-graduações. O rapaz gosta de estudar. Ele não para! A última foi Engenharia de Dados. Estudou Ciência da Computação na BYU, Idaho. Já publicou mais de 12 artigos científicos sobre a área de tecnologia. Ele gosta bastante de tecnologia. É professor autor da Platos AdServe Plataforma e da Cogna. Também já foi professor autor de computação para ciência de dados da Universidade Wyden. Foi controller da startup de tecnologia Renove IT. E trabalhou em diversas empresas americanas e japonesas. E mais importante do que tudo isso, ele é casado com a Gisele, já há muitos anos, e pai de três lindas filhas. Atualmente, ele trabalha como consultor e auditor na Associação Brasileira da Igreja. E é apaixonado por tecnologia, educação, pela natureza. Gosta de patinar também. Você foi, ganhou algum prêmio em patinação? Como é que foi essa história, Ricardo? Então, eu fui patinador profissional na Ocean Drive. É uma pista que tinha no Shopping SP Market e também no Shopping Eldorado aqui em São Paulo. A minha esposa também é apaixonada por esse esporte. E a minha função, basicamente, ali era ensinar as pessoas que estavam começando no esporte a patinar, a dar os primeiros passos. E na pista também, era uma pista com iluminação, com DJ. Então, as pessoas caíam. Minha função era de levantar as pessoas também. Muito bom. E levantar as pessoas, eu acho que é a grande função da educação, né? Usando o trocadilho aí que você falou agora. E nós vimos pelo seu currículo que você gosta de estudar. Como que você desenvolveu esse gosto pelo estudo? Isso já desde criança ou foi na adolescência? Conta um pouquinho pra gente. Isso despertou em mim a partir da graduação em economia uma disciplina específica chamada econometria. Como economista, nós fazemos projeções em relação ao futuro os dados macroeconômicos de um país, microeconômicos das empresas. E eu sofri muito com essa disciplina. Porque é uma mistura de matemática com estatística, muita álgebra, matemática pura. Eu sonhava com os números, né? E eu sonhei tanto, foi tão difícil essa disciplina pra mim que eu gravei os modelos matemáticos de uma forma que se você me dá uma folha agora, eu escrevo todas as funções. Você nunca mais esqueceu. Nunca mais eu esqueci. Dali em diante, foi o gatilho pra minha dedicação na minha formação educacional. Especialmente nos 10 anos que eu trabalhei no Senac São Paulo, que foi uma empresa que durante os 10 anos que eu trabalhei lá, eles pagaram 80% de todos os cursos que eu fiz. Que inclui o meu mestrado no Mackenzie, que inclui todas essas pós-graduações que eu fiz. Que legal. A primeira pós-graduação que eu fiz, quem pagou 50% dela foi a minha esposa, na época. Olha só. Então eu tive muito incentivo financeiro do Senac São Paulo durante 10 anos da minha vida. E de tempo também, né? Então a minha equipe muitas vezes tocava tudo. E durante a tarde eu estava nas aulas do Mackenzie, do mestrado, por exemplo. Então é uma empresa que me apoiou muito e eu fui ano após ano usando este benefício. E aí eu tive uma formação acadêmica bastante extensa em diversas áreas. Bastante robusta, sem dúvida nenhuma. Então você poderia dizer que lá, enquanto criança ou adolescente, você teve uma vida normal? Ou você já era lá aquele melhor aluno que gostava muito dos números e tudo mais? Eu tinha boas notas. Tinha boas notas. Eu era bastante dedicado já. E meus pais sempre me aconselharam. Para você vencer na vida, para você se libertar de muitas coisas, através do conhecimento. Então isso ficou gravado no meu coração, na minha mente. Então eu sempre procurei seguir esses conselhos dos meus pais. Legal. Aqui a gente sempre fala, Ricardo, que a educação é transformadora, né? No Pode Agir Mais, em outros canais da Autossuficiência Brasil, a gente sempre fala muito sobre a educação. E você acaba que é também um educador. Sim. Qual que é a importância da educação na vida das pessoas? A educação, ela transforma as pessoas e muda totalmente a perspectiva de vida daquela pessoa. Tenho diversos exemplos de pessoas que eu conheci nas companhias que eu trabalhei. E acho que um exemplo bastante emblemático que eu posso trazer aqui é do Senac São Paulo, né? Então tinham pessoas que entravam lá na equipe de limpeza, né? Homens, mulheres. E passavam ali, quatro anos depois, dentro do Senac São Paulo, eles estavam na sala de aula como professores. Então, muda totalmente a perspectiva social de satisfação da pessoa. Transforma a vida dela e ela leva isso adiante. Ela tem desejo, a vontade de transformar a perspectiva e a vida de outras pessoas. Então muda a condição econômica, social, a capacidade dela ajudar outras pessoas. Então esse é um trabalho muito bonito do Senac São Paulo, porque lá todas as pessoas têm esse mesmo benefício. Desde a pessoa que tem uma função mais operacional até o presidente do Senac São Paulo. Então é um benefício fantástico, que mudou a minha vida, transformou a minha vida e transforma a vida de muitas pessoas dessa empresa. Então eu trouxe um exemplo aqui de uma pessoa que entrou ali na equipe de limpeza e poucos anos depois estava como professor em uma sala de aula. Muito legal esse exemplo que você nos dá, porque muitas vezes as pessoas têm a percepção que educação custa muito. E na verdade nós vivemos em um país onde temos muitas oportunidades, muitos recursos, inclusive recursos gratuitos. Seja recursos oferecidos pelo governo, seja recursos oferecidos pelo seu empregador, como foi o seu caso, você teve a satisfação de trabalhar numa empresa que investia ali no desenvolvimento pessoal e você soube aproveitar essa oportunidade. Eu acho que está muito mais para o indivíduo a responsabilidade de aproveitar e ir atrás dos recursos, não é? Sim. Eu até extrapolaria um pouco isso, dizendo que não só no Brasil tem muitas bolsas, muitas oportunidades, mas fora do Brasil. Eu trago o meu próprio exemplo. Eu faço um PhD em educação em uma universidade que fica na Flórida e na França. Eu tenho 60% de bolsa. Uau! Então é por isso que eu estou fazendo isso. E você faz o curso aqui do Brasil, da sua casa, tranquilamente. Eu faço aqui do Brasil, da minha casa, usando a plataforma Moodle. Temos encontros ao vivo, temos diversos eventos ao vivo e aqueles que você também trabalha ali com a plataforma mais isolada, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, aproveitar esse gancho aí, falar um pouquinho da educação online, do ensino à distância. Eu acho que a tendência de mercado é o futuro. As pessoas cada vez mais aprendem através do seu próprio celular, do conforto de casa, ou às vezes até no ônibus, indo para o trabalho, aproveitando o tempo de deslocamento. Mas aqueles que de fato querem aprender, as oportunidades estão aí. O que você acha sobre o ensino à distância? Com a pandemia, as plataformas, elas melhoraram muito. Aí eu trago o exemplo aqui da Croton. A Croton é uma das empresas embaixo da holding Cogna. Que é um grupo pessoal educacional gigantesco. Tem muitas marcas. É a maior empresa de educação privada do mundo. Fala algumas das marcas de escolas que tem embaixo. Tem a Somos, a Croton, que está embaixo da Cogna. Tem a Platos, onde eu sou professor autor. Mas algumas das escolas mesmo. Algumas das universidades, faculdades. Tem a Iambi. Iambi Morumbi. Iambi Morumbi. Anhanguera. Eles têm nove marcas aqui dentro do Brasil diferentes. São grupos gigantescos. É um grupo enorme. E a Platos, especificamente, é um grupo criado recentemente justamente para essas plataformas para cursos online. Então, o trabalho que eles fazem é fantástico. Eles têm uma plataforma onde o aluno, ele é o principal responsável pelo seu itinerário formativo. Então, na plataforma, ele pode fazer atividades, escolher por atividades somente presenciais, somente 100% à distância, ou ele tem um itinerário formativo híbrido. Ele, dentro da plataforma, ele pode escolher e navegar por esses caminhos e ver qual é o melhor caminho para ele dentro do perfil que ele tem. E tem dentro dessa plataforma uma gamificação. Que é para estimular, motivar. Que é para estimular. Ele se torna um aluno prata, ouro. Então, tem uma gamificação também que a juventude gosta muito. Eu acho que isso estimula. Acho que todo mundo quer dar o seu melhor, quer fazer o seu melhor, quer desenvolver talentos. Eu acho que isso também é um estímulo, Ricardo, até para ter atenção do aluno. Porque hoje, cada vez mais, a concentração, o foco é uma dificuldade para muitas pessoas. É uma grande dificuldade. E para ele estar ali em casa, com o olho fixo ali na tela, estudando, lendo um assunto, não é todo mundo que consegue. Não é. O ensino à distância, para algumas pessoas, talvez não funcione por causa do perfil daquela pessoa. Então, uma das coisas que são importantes é a disciplina. Embora você tenha itinerários formativos, híbridos, presencial, totalmente à distância, vários caminhos a ser percorrido, um time acadêmico por trás de você acompanhando. Por que você não entrou na plataforma? Por que você não assistiu tal vídeo hoje? Ali te ajudando. Eu acho que isso pode mudar de acordo com o perfil de cada pessoa. Cada pessoa funciona de uma forma. Mas eles estão cada vez mais desenvolvendo plataformas que possam abarcar mais perfis possíveis. E reter a atenção do aluno. E reter esses alunos. Porque a evasão também é um desafio. É grande ainda. Inclusive, minha tese do PHD que eu faço é focado no tema da evasão. Tá. Em plataformas digitais, EAD, cursos EAD. E, Ricardo, você começou, né, falando um pouquinho aí da sua trajetória profissional. E como foi essa virada de chave para o negócio próprio, para o empreendedorismo? Eu tive tanto do lado materno quanto do lado paterno diversos empreendedores em negócios distintos. E o meu próprio pai. Então, meu pai, ele foi um executivo de um banco alemão chamado Banco Europeu para a América Latina que depois ele foi comprado pelo West LB. É como se fosse a Caixa Econômica Federal da Alemanha. Da Alemanha. E ele foi um executivo durante 20 anos nesse banco. E ele foi desligado. Ele falou, e agora o que eu faço? Eu tenho mais de 40 anos. Como que vai ser a minha transição, transição, desculpa, perdão, profissional nesse momento. Então, ele empreendeu em três negócios diferentes. E, nesse momento, ele me envolveu nos três negócios que ele tinha. Você era o quê? Adolescente? Eu era adolescente. Nossa. Então, ajudei. Minha mãe também trabalhou, minhas irmãs, nos três negócios. Passados uns três, quatro anos, ele vendeu todos os negócios e voltou a ser um CFO dentro de uma empresa de arquitetura e construção e me levou para essa empresa também. Para me ensinar um pouquinho aí onde eu comecei já com 14 anos de idade, um pouco antes dessa época, a entrar no mundo das finanças, da contabilidade, da controladoria. Eu vi o meu pai no início da carreira dele, colocar uma calculadora na mesa, muito pesada, onde para fazer uma operação ele digitava um número e a tecla ficava lá apertada. Aí ele colocava a operação que ele queria, multiplicação, ficava apertada, o outro número, depois o igual e tinha uma alavanca que ele girava para sair o resultado da conta. Hoje é um pouquinho diferente, né? Bem diferente, né? Mas ali é que foi o gatilho para me interessar por números, por finanças, por contabilidade, vendo a carreira dele e ter essa experiência empreendedora no momento de transição de carreira que ele passou. Meu pai, ele empreendeu por necessidade. Nesse momento, eu empreendo por oportunidade. O que é o melhor dos cenários e o que é interessante também é se a pessoa consegue combinar isso inicialmente com o trabalho CLT. Porque nos negócios você tem momentos de turbulência e o CLT ele te dá uma maior segurança para que você continue desenvolvendo o seu negócio, continue crescendo. É, dizem, não sei se essa é uma fórmula mágica ou não, mas os grandes empreendedores dizem que nessa situação você ainda trabalha como CLT, como funcionário empregado de uma empresa e está empreendendo, você precisa aguardar um tempo para que o negócio seu se torne maduro e que você esteja retirando, fazendo suas retiradas duas vezes mais do que o seu salário. Quando você estiver nessa situação por algum tempo, aí sim você pode se desligar do seu trabalho tranquilamente e empreender. Acho muito legal essa sua pergunta porque é uma transição que para muita gente não é fácil, você sair da condição de CLT e empreender, você está fazendo as duas coisas aí e parece que aparentemente com algum sucesso. Nos fala um pouquinho mais sobre a sua empresa então, o seu negócio. A Smart for Your Home Market é um mini mercado autônomo e inteligente que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana sem funcionário, sem atendentes. Então a pessoa ela tem o nosso app no seu celular instalado e ela tem uma experiência de compra simples e muito rápida onde ela escaneia o código de barras ali do produto na gôndola ou ela retira do freezer e dentro do aplicativo ela pode pagar com PIX, cartão de crédito, cartão vale refeição, vale alimentação ou utilizando a sua carteira digital dentro do nosso app. Inclusive, semana passada lançamos a nossa nova versão do app da Smart for Your Home Market onde traz uma experiência de compra muito melhor e essa é uma das nossas missões, levar mais qualidade de vida para as famílias, para as pessoas nos condomínios residenciais e nas empresas e com uma experiência de compra que seja dentro desse segmento a melhor experiência de compra que ela possa vivenciar. Então, para quem quer empreender, nós recentemente há dois meses abrimos a possibilidade para as pessoas serem licenciadas da Smart for Your já temos duas pessoas já operando a sua unidade e é um negócio com baixo risco, baixo investimento, alta lucratividade, um payback, aí o retorno do investimento inicial que varia de oito a quinze meses dependendo do tamanho do condomínio, da unidade, se ela é média, se ela é pequena, se ela é grande. Então, uma excelente oportunidade a pessoa consegue combinar o seu emprego CLT e empreender porque ela não precisa estar lá. A tecnologia é baseada na tecnologia e é baseada também na confiança com as pessoas, com os consumidores. muito legal. E eu trouxe aqui para vocês um presentinho da Smart for You, uma caneca. Olha só. Para vocês dois, tá bom? Deixa eu mostrar rapidinho aqui. muito legal. Eu acho que então é tempo de trocarmos canecas. Exatamente. Caneca da Smart for You, uma para você. Que linda. Muito obrigado. Smart for You, Home Market. Muito obrigada. Uma da Bia. Adorei. e nós já vamos aproveitar o momento então, Bia. Ah, sim. A gente também gostaria de, no final, íamos presentear com a caneca do podcast. Ah, muito obrigado. Que é essa aqui que a gente usa durante a conversa. A gente já fazia no final, mas já fica aqui para você então. É, aproveitar. Essa troca. Ricardo, aproveitando então que você está falando sobre empreendedorismo, que é uma área que nós gostamos e falamos bastante e que não pode agir mais. é um dos tópicos principais para o nosso público e muita gente tem dúvidas, né, sobre como empreender, não sei como fazer. Nós temos um material muito legal na Autossuficiência Brasil chamado Iniciar e Melhorar Meu Negócio. Você já ouviu falar? Já ouviu falar. Inclusive, eu já fui um aluno de uma das turmas, né? Já fiz outros cursos também da Autossuficiência, Finanças Pessoais, English Connect One, English Connect Two. Olha só. E outros cursos aí. Tem ela com a capa do material, pessoal. Iniciar e Melhorar Meu Negócio. Ricardo já fez esse material. Você recomenda? Recomendo totalmente. Aí tem princípios, ensinamentos, competências essenciais para qualquer empreendedor iniciar o seu negócio próprio de uma maneira consciente, segura e lucrativa. Porque quando você abre um negócio, você precisa realmente gerar bons resultados para tornar aquele negócio perene, né? Você não abre um negócio hoje para fechar amanhã ou daqui a um mês. você abre um negócio para que aquilo possa durar. Continue, né? Exato. Tenha continuidade. Dure. Muito legal, pessoal. Para vocês encontrarem esse material e outros da Autossuficiência, vai lá na página da autossuficiência.org.br. Todos esses materiais estão à sua disposição gratuitamente. Você pode baixar em PDF, estudar ou participar de um dos grupos formados nas aulas e estacas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aqui no Brasil. Se você tem o app Biblioteca do Evangelho, você pode ir lá também na pastinha Ajuda para a Vida e depois na pasta Autossuficiência. Todos esses materiais estão à sua disposição também. Bom, vamos voltar para o nosso tópico principal aqui da nossa conversa hoje, que é o uso de tecnologia, o tempo de tela. Você estudou bastante sobre isso. Os pais, de fato, precisam estar preocupados com esse assunto. Você tem três filhas, já são pré-adolescentes? Uma adolescente e duas crianças. Ok. Você tem essa preocupação como pai, Ricardo? Muito, muito, muito. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. A gente, no Brasil, nos últimos dez anos, para vocês terem uma ideia, o número de smartphones aumentou, atingiu 184 milhões de pessoas. no Brasil. 10% dessas pessoas, 18 milhões, não tem saneamento básico. Então, assim, o uso das telas, os smartphones, cresceram de uma forma exponencial. É praticamente universal. É universal. Sim, como você falou dos pais, com certeza os pais, mas eu digo mais do que os pais. Vamos pensar aqui na sociedade ampliada. Os pais, os professores, a sociedade ampliada, a sociedade como um todo. Especificamente nesse artigo, eu só queria citar aqui, porque ele foi escrito por outros acadêmicos junto comigo, de várias outras universidades aí do mundo. Eu quero rapidamente só citar o nome deles aqui. tá bom? Tá bom? Então, o PhD em psicologia é Gabriel Lopes, que ele é da European International University de Paris, França. É... O Osman Rashad Nayakuleja, da África. Ele é PhD em educação pela Central Christian University. Eu sou um dos autores aqui desse artigo também, pela Logos University International, que fica na Flórida, nos Estados Unidos. E também o PhD em ciências da saúde, o doutor Anderson Pereira da Silva, e também um pós-doutor em democracia e direitos humanos, da Universidade de Coimbra, de Portugal. Esqueci de citar aqui o que é PhD em ciências da saúde, o doutor Silva. Ele também representa Logos University International, que fica na Flórida juntamente comigo. Então, aqui temos uma universidade da França, duas Estados Unidos, da África e de Portugal, que é a universidade de Coimbra, muito reconhecida inclusive na Europa. Então, esse artigo focado nesse assunto do uso de tecnologia, o impacto especialmente nas crianças, é isso? O tempo de uso de tecnologia na educação, e a gente fala aqui do consumo recreativo ao vício, e a gente traz um alerta nesse artigo que é um risco para as crianças. Nesse artigo nós falamos, focamos especificamente nas crianças de zero a cinco anos. Ok. A gente percebe que as crianças com menos de dois anos, na sua mais tenra idade, hoje elas têm uma habilidade sem ninguém ensinar a colocar no vídeo, colocar um vídeo, né? A gente diz que elas são guiadas por signos, pelos ícones, pelos símbolos. Então, elas conseguem rapidamente ver um adulto ou alguém, associa com aquele símbolo e ela rapidamente consegue utilizar também essas telas, né? Aí falando não só do smartphone, mas o tablet e outras telas que nós temos, as TVs inteligentes que é touchscreen também, então elas são elas são a geração pós-digital, não é? Não são mais os nativos digitais, é pós-digital. Então, existem duas correntes aqui nesse artigo que foi publicado pela European Publications na Europa. É uma revista científica chamada Quadernos de Educación e Desarrollo, tá? Tem duas correntes, uma corrente ela chama, a gente chama aqui da corrente indulgente porque eles são mais liberais e tolerantes e eles pensam que eles defendem aqui nesse artigo que você pode liberar as telas, as horas, o tipo de conteúdo que essas crianças e os adolescentes estão consumindo e eles defendem que isso vai ajudar essas pessoas a desenvolverem mais habilidades, múltiplas habilidades, elas são pessoas mais rápidas no raciocínio, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eles defendem que isso é bom. E existe outra corrente que está junto comigo e esses outros acadêmicos e nós trazemos nesse artigo dados concretos de pesquisas científicas que demonstram o efeito ruim desse tipo de uso se ele não é fiscalizado, se ele não é monitorado e aí pelos pais, pelos professores e aí falando da sociedade ampliada, de todos na sociedade de um modo geral que exige inclusive até uma mudança de comportamento dos adultos porque a criança ela vai imitar os seus pais em muitas coisas. Então se ela não percebe aquilo que o pai está ensinando nele mesmo dificilmente você vai conseguir ter esse monitoramento esse controle, tá? No Brasil, hoje, tem pesquisas que mostram que as pessoas passam em média 16 horas acordadas. Acordadas, não na tela. Não na tela. Tá. Acordadas 16, mas das 16 horas, 10 horas do dia nas telas. Uau. 10 horas dos dias. É muito tempo. E o recomendado são apenas 2 horas. Isso estamos falando especificamente para crianças ou não? Estamos falando aqui do Brasil, já vou entrar nas crianças de 0 a 5 anos. O Brasil é o segundo país do mundo que mais consome e tem tempo de uso de tela. Mais horas. Perdemos apenas para a África, né? Quando eu falo aqui das 16 horas, a gente passa 10 horas, isso é mais de em torno de 57% do tempo do dia com telas que nós utilizamos. Então, há essa discussão. Embora não exista um consenso científico, se é maléfico para as crianças e para os adolescentes e adultos ou não, a gente tem aqui diversos dados que revelam que tem, sim, um prejuízo físico, psicológico e emocional quando isso é utilizado de uma forma desmedida. e também o prejuízo para as relações, para o relacionamento humano. Especialmente para o relacionamento familiar, nas empresas, em todos os lugares que nós estamos, há um prejuízo bastante grande. Só para trazer um dado aqui de um dos prejuízos que está aqui citado no artigo, alguns dados, por exemplo, nas crianças de 18 meses foi demonstrado aqui que cada meia hora diária suplementar passada com o aparelho portátil, por exemplo, multiplica por quase duas vezes e meia a probabilidade de se apresentar atrasos na linguagem. Então, vamos lá, de novo, crianças de 18 meses, um ano e meio, para cada meia hora que elas passam na tela. É, aqui, para meia hora diária, diária, em um aparelho portátil, isso multiplicava por quase duas vezes e meia a probabilidade dela ter problemas de desenvolvimento linguístico. Um atraso na língua, na linguagem. Pegando outras faixas etárias. Ou seja, vai falar menos, vai demorar mais para falar fluentemente. E é bem o período de desenvolvimento. De desenvolvimento da linguagem, é importante aí. Nas crianças de 24 a 30 meses, por exemplo, foi relatado que o risco de déficit de linguagem aumentava proporcionalmente a duração de exposição audiovisual nas telas. Então, se é uma hora, então era proporcional a esse tempo. Ou seja, quanto mais tempo na tela, maior o prejuízo na parte da linguagem, desenvolvimento da linguagem. E aí, é o que a gente chama de pequenos consumidores. São aqueles menos de uma hora por dia nas telas. os usuários moderados, que são de uma a duas horas por dia. E os médios de duas horas a três horas por dia. E a gente chama os importantes, que é de três horas ou mais por dia. Eles registravam, por exemplo, uma probabilidade de atraso na aquisição da linguagem multiplicada, que respectivamente, de um vírgula quarenta e cinco, dois vírgula setenta e cinco e três vírgula zero cinco respectivamente. Então, à medida que vai aumentando as horas de uso de tela, esse déficit vai se multiplicando. Os japoneses, eles são um exemplo no mundo. Embora seja um país muito tecnológico, de primeiro mundo, muito desenvolvido, os japoneses passam um pouco mais de três horas por dia nas telas. nós brasileiros passamos dez horas. Se pegar os africanos que estão no ranking no topo, eles passam mais de dez horas por dia nas telas. Você tem alguma informação sobre no Japão, por exemplo, se eles evitam e provavelmente sim que as crianças utilizem ou utilizem demais? Já é uma cultura no Japão, esse tempo diário já é uma cultura para a sociedade como um todo. Então, eles são um exemplo para nós. Eles estão próximos do que é recomendado que são duas horas. Eles estão em três, um pouquinho acima, mas nós somos no mundo, em segundo lugar os brasileiros. Agora, Ricardo, quando se fala de uso de tela, estamos incluindo tudo, inclusive e-mail, WhatsApp, ou estamos falando só de mídias sociais? Todos os tipos de tela. Laptop, desktop, smartphone, tablet, Sim, mas todo tipo de conteúdo também. Todo tipo de conteúdo também. Não estou falando só de mídias sociais. porque mídia social é uma coisa. Eu estar respondendo os meus e-mails é outra coisa. Sim. No Brasil, dessas dez horas que nós passamos diariamente em média nas telas, o brasileiro, ele passa a maior parte desse tempo com mídias sociais, o que a gente chama de tempo de tela com entretenimento. e pouquíssimas horas, irrisórias horas para estudar, para buscar novos conhecimentos, conteúdos que sejam relevantes para a vida dele. E aí, trazendo de volta aqui para as crianças, existe aquela situação da criança utilizar a tela de forma passiva. Ela usa para passar o tempo e ela vai navegando sem muito controle ali. que a gente chama isso de distração passiva. Isso gera um prejuízo enorme, tanto psicológico como físico para a criança. A criança, por exemplo, ela está ainda desenvolvendo os músculos ao redor dos olhos e isso pode gerar problemas de falsa miopia, que é chamado de falsa miopia por causa da luz das telas. A tela azul, né? Há prejuízos também na qualidade do sono, né? Então, o hormônio do crescimento, por exemplo, para as crianças que é extremamente importante nessa fase de construção psicológica e física, que ela tenha uma qualidade de sono adequada. E o que acontece? Essa criança que fica muitas horas ali na tela descontroladamente, depois cria uma agitação nela. Cria uma agitação posterior a essas horas na tela. e transtornos emocionais e prejuízo também. Aqui eu trouxe a questão do prejuízo na linguagem, mas traz outros diversos problemas, quando é usado de uma forma... Algum estudo sobre os prejuízos sociais, a questão da socialização, existe alguns dados que mostram que a criança que está mais na tela vai se isolar mais? Com certeza, né? Isso leva ao isolamento. E não só o isolamento, mas essa criança que está muitas horas ali na tela sem controle nenhum, sem ninguém estar monitorando, vendo o tipo de conteúdo que ela está consumindo, ela não está no mundo real. Ela está num mundo que não existe, virtual. Então, quando ela sai desse mundo que não existe e ela vem para a realidade, ela tem dificuldade de interagir com as pessoas. Ela começa a se isolar cada vez mais, não só a questão linguística, mas de se relacionar com pessoas diferentes, fazer amizades, que é o alerta que a gente traz aqui nesse artigo, esse prejuízo. Isso está muito vinculado ao meu trabalho também de mestrado, que ele tem duas bases teóricas principais, que é de Vygotsky, que fala da importância e da relevância do social, do relacionamento entre as pessoas, e também de Juan Pozo, que ele traz a ideia da nova cultura da aprendizagem. Então, está muito ligado esse artigo também com a minha defesa de mestrado. Embora seja um assunto antigo, muito debatido no mundo todo, somente em 2019, a Organização Mundial da Saúde emitiu uma nota, uma declaração oficial para todo mundo alertando sobre esse problema, especialmente com o crescimento que ocorreu durante a pandemia. Inevitavelmente, na pandemia, nós adultos, crianças, adolescentes, passamos horas, muitas, muitas horas nas telas. Isso trouxe realmente prejuízos emocionais, pode causar depressão, porque a pessoa perde aquela capacidade de se relacionar no mundo real e ela começa a enfrentar diversos problemas. Quando você estava falando da forma passiva de usar os aparelhos, eu lembrei que na igreja a gente convive com alguns amigos e hoje eu vejo que é uma geração de adolescentes que realmente têm essa dificuldade de socializar. De convivência. Inclusive, eu tenho um amigo que a gente fala que ele é a criança do tablet, ele não consegue comer se ele não está vendo um vídeo ou assistindo. Ele tem 13 anos, então eu fico, nossa, realmente, ele não vai ter uma, ele não teve uma criação sem celular. Exato, não sabe o que é a vida sem. Mas ele cresceu assim e hoje ele só consegue comer se ele estiver assistindo alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que está influenciando essa nova geração. Um dos autores aqui, olha só o que ele diz aqui no nosso artigo que corrobora com os dados científicos que a gente traz aqui no artigo também. Ele confirma, ele ratifica, tá bom? Aqui é o Fernandes, está citado na bibliografia, ele ratifica que o uso de mídias digitais e consequente tempo de tela traz prejuízos para a criança nessa fase. Sobretudo, por reduzir interações com outras pessoas e por limitar a diversidade de estímulos e sentimentos a que ela é exposta e que ela precisa ser exposta. A tendência é que o vínculo entre ela e os seus pais, familiares e cuidadores, fique mais frágil, cada vez mais frágil. Situação observada quando se descrevem problemas no desenvolvimento da linguagem, na atenção e na capacidade de lidar com limites. para além disso contribuir com ansiedade e pode estimular a sexualização precoce entre outras consequências negativas que a gente traz aqui no artigo para essas crianças e eu posso expandir isso aqui também a gente fala aqui no final sobre os adolescentes. Isso que eu ia perguntar agora, exatamente essa era a minha pergunta, você está focando nas crianças mas eu imagino que nos adolescentes talvez sejam os mesmos ou até maiores prejuízos. Sim, inclusive aqui no artigo a gente fala dessa nova geração que em função de tantas horas em mídias sociais ou seja, entretenimento e pouquíssimas horas buscando novos conhecimentos a gente percebe aqui na pesquisa a gente mostra isso que o coeficiente de inteligência dessa nova geração é pior do que as gerações anteriores. o que é raro na história, né? O que é raro na história a tendência é que cada geração possa progredir e ser melhor do que as anteriores e isso esse uso desenfreado desmedido que a gente está perdendo a mão a sociedade está perdendo a gente vê isso no dia a dia está causando muitos prejuízos nas crianças e nos adolescentes então o alerta muito claro aqui que também a Organização Mundial da Saúde trouxe na sua declaração em 2019 que os pais os professores os responsáveis por suas crianças e adolescentes monitorem fiscalizem controlem o tempo hoje tem diversas tecnologias onde você pode limitar o tempo de uso de tela das telas que tem na sua casa para os seus filhos ele tem lá você colocou um setup uma configuração de duas horas de uso ele consumiu acabou ele não consegue consumir mais filho por hoje é só e era aí que eu queria entrar usem as tecnologias a favor para controlar esse tempo de uso de tela no seu dia e é aí exatamente aí que eu gostaria de entrar estou curioso porque você falou que é pai de duas crianças e de uma pré ou adolescente é uma pré-adolescente 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 e uma criança então vamos lá na prática Ricardo Ricardo pai o que você tem feito o que eu tenho feito a gente a partir das oito horas da noite em casa é uma luta diária tudo perfeitinho como a gente gostaria mas acabou-se as telas às oito horas porque assim as minhas filhas estudam em uma escola onde tudo é digital elas não tem mais nada impresso olha só o único que ela os únicos materiais impressos que elas tem é para português e matemática o resto é tudo digital elas chegam na sala de aula tem um Chromebook então elas já passam uma tarde toda até as pequenininhas a menor também mas com menos tempo de tela bem menos do que as pré-adolescente e adolescente então elas já passam muito tempo então a gente procura é é a gente ensina para elas falam para elas sobre esses prejuízos que podem causar que é para o bem delas e também nós como adultos procuramos nos controlar nesse tempo de uso de tela para que elas também possam de fato ser um exemplo ser um exemplo primeiro mas eu digo que é uma luta diária dentro da família não é algo fácil mas que vale a pena e que eu digo o seguinte que aqueles que fizeram isso agora com as suas crianças com seus adolescentes vão ver os frutos lá na frente no futuro eles irão lhe agradecer por você ter feito isso pode ser que agora fale papai você é muito chato mãe você está me controlando então aí que está a questão porque muitos pais desistem porque é tão chato você ficar ali pegando no pé da criança do filho que muita gente acaba cansando falta disciplina para perseverar e aí acaba que os maus hábitos vencem sim eu digo assim que educar é uma missão e é uma missão é uma tarefa árdua é uma tarefa diária então é muito mais fácil você como adulto introduzir diversas telas para as suas crianças adolescentes para de chorar menino eles vão ficar lá 10, 15, 20 horas por dia naquilo e você vai fazer o que você quiser porque eles vão ficar ali presos nas telas mas vão se transformar em zumbis talvez ou robôs da nova era exatamente alguns outros prejuízos a nossa coluna ela suporta ela suporta uma pressão normal de até 6 quilos quando eu pego um celular e fico nessa posição aqui olhando para a tela dependendo ainda se eu estiver em pé ou em outras posições eu posso levar uma pressão para a minha coluna de até 27 quilos isso está causando um problema na coluna dessa nova geração das crianças problema postural fraqueza muscular porque o tempo de tela está associado diretamente com o tempo sedentário então o tempo que eu estou nas telas eu gasto baixíssima energia no meu corpo então isso enfraquece meus músculos começa a criar diversos problemas físicos então está muito associado ao tempo sedentário o tempo de uso de tela então precisa brincar com as crianças ao ar livre precisa deixar eles correrem correr andar de bicicleta brincar com o cachorro precisa muito desse tempo cair se machucar esforçar o joelho levantar ao ar livre interagir com pessoas novas diferentes para desenvolver essas habilidades sociais que é tão essencial e importante e controle o ideal são duas horas por dia para as crianças os adolescentes para nós adultos também é um pouco mais difícil porque na nossa vida profissional você está oito horas trabalhando mas eu acho que precisa usar o bom senso e diferenciar o que você falou uso de tela como entretenimento que não leva a muita coisa e uso de tela quando é produtivo para você aprender ou para você produzir e o entretenimento esse tempo de entretenimento que na cultura brasileira é a maior parte do tempo nas mídias sociais é o tempo de um mundo que não existe um mundo fantasioso não é a realidade inclusive tem um livro né que é titulado o espetáculo da sociedade diz que a sociedade ela é líquida e cada momento ela está se transformando e ela deseja uma coisa deseja outra e nesse mundo virtual as pessoas se transformam ela pode ser o que ela quiser perfis falsos situações que não são reais existem as pessoas viciadas em dar like ela vê um amigo que postou alguma coisa ela tem que ir lá dar um like e existem aquelas pessoas que dependem do like que acham que se não tiver like é porque os amigos não gostam mais dela não se lembram mais dela e não necessariamente a realidade o face to face a conversa presencial ela é essencial e importante e aí isso traz algumas outras coisas como a nomofobia que que é essa? nomofobia nomofobia que que é? nomofobia é o medo de ficar sem o celular medo de ficar sem o celular já viu uma pessoa que acabou a bateria do celular ou quebrou o celular acabou a vida a ansiedade da pessoa vai lá em cima cadê o carregador gente? perdeu a conexão celular estou sem internet não posso fazer mais nada acabou a vida dela elas é os batimentos cardíacos aumentam a ansiedade aumenta é isso é a a nomofobia nomofobia medo de ficar sem o celular né e aí tem a mais recente selfiofobia 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 que é o medo de ver e de fazer uma selfie com alguém aí tem a cyberfobia que é o medo do computador do celular por exemplo a pessoa deixou no silencioso só pra vibrar ela sentiu no bolso ou na mochila e ela sai desesperada ali ela precisa pegar de qualquer jeito não pode parar de vibrar enquanto não pegar pra atender aquela pessoa é a minha mãe né então isso tá trazendo muitos problemas mas no Brasil por exemplo 37% dos brasileiros tem problemas de postura né essa pressão na coluna por causa da de ficar a posição de você ficar olhando pra tela 10 horas por dia você ficar acordado 16, 10 horas em média a gente tá nas telas traz esse esse tipo de problema fora os efeitos no sono é na ansiedade depressão produção tão importante né da melatonina durante o sono as luzes das telas na hora de dormir o ideal é que a gente não tenha luz nenhuma o seu quarto tem que ser totalmente escuro sem nenhum facho de luz pra que realmente você tenha um sono de qualidade pra que realmente o seu cérebro descanse essas luzes das telas ativam o cérebro no momento que é pro cérebro não estar ativo é momento pra ele descansar o momento importante das crianças da produção do hormônio de crescimento da melatonina né que é tão importante nesse período é então isso veio da universidade de Haifa de Israel né tem um estudo que fala sobre isso é então muitos são muitos e muitos os prejuízos que a gente tem percebido tá Ricardo o que você faz pra controlar o conteúdo no caso das suas filhas porque essa é uma preocupação também além do tempo que a gente tá falando mas o conteúdo né porque hoje as crianças com facilidade podem acessar qualquer coisa qualquer coisa conteúdos inapropriados é muito fácil se os pais se distraírem nos nossos assinaturas a gente cria um perfil pra cada membro da família e a gente coloca uma configuração de tipo de conteúdo que cada membro da família pode consumir então pra minha filha de 6 anos somente conteúdo para crianças até 6 anos pra filha de 11 anos conteúdos adequados pra pré-adolescente 11 anos de idade pra de 13 conteúdos adequados pra idade de 13 anos então a gente configura isso cada um tem seu login e sua senha então elas não conseguem acessar o conteúdo dos outros de adulto de outras faixas etárias então uma das coisas que nós fazemos em casa é isso mas por exemplo nas mídias sociais acho que isso não é possível nas mídias sociais o cadastro das minhas filhas também tem uma configuração em que conteúdos fora da faixa etária dela ou algumas coisas que eu coloquei lá vem uma mensagem pra mim autorizar se eu vou permitir ela consumir aquele conteúdo ou não eu não sabia disso que as mídias sociais então você pode fazer esse filtro também até minha filha vem com o celular muitas vezes pai eu já tenho 13 anos por que você me bloqueou pra isso mas peraí vamos conversar por que eu bloqueei por isso eu explico pra ela gasto o meu tempo ali pra que ela entenda pra que ela não me veja como um inimigo também alguém que realmente esteja preocupado com o bem-estar dela hoje eu trabalho com as moças e eu vejo a dificuldade às vezes a gente a gente por ser um pouco mais velha tem até dificuldade de falar com eles alguns detalhes importantes né e numa dessas conversas a minha amiga falou assim Bia elas já sabem muito mais do que você na tua idade então é melhor você ser clara e quais as consequências de talvez fazer as coisas erradas ou não do que ficar cheia de dedos ah não mas é muito novinha então sabe por que que não pode essas novas gerações sabem muito porque realmente é mais fácil você ser clara chegar com uma amiga e falar não pode por causa dessas consequências você dá aula pras moças dou aula pras moças e quando você tá na sala e tá todo mundo lá no celular é a gente fez uma a gente teve a técnica isso é chato não é a gente no começo do ano levamos um um dos livros físicos e a gente coloca várias canetas coloridas porque elas tem que marcar no livro físico que legal e deixa a caixinha do celular pra elas devem imaginar o que que é isso né o que que é livro o que que é caneta caneta você sabe que eu comia em um restaurante aqui perto que antes nas mesas eles tinham uma caixinha e tava escrito pra colocar o celular todo mundo então sentava e já colocava o celular naquela caixinha em cima da mesa e dizia que o primeiro que tirar o celular vai pagar a conta ninguém tirava no finalzinho eu vou dar uma dica aqui de uma de uma série que tá na netflix eu não vou falar muito agora mas no finalzinho eu vou dar uma dica que tá muito alinhado com o que você tá comentando agora aqui então essa questão de qualidade de conteúdo e tudo mais é você monitorar de perto e colocar os filtros necessários e aí eu digo assim que é uma responsabilidade de toda a sociedade todos nós precisamos nos preocupar com isso nos empenhar com isso sermos exemplos na minha defesa de mestrado eu falo da diferença do professor que utiliza as tecnologias apenas como uma ferramenta um meio onde não vai acrescentar nada pra você é uma utilidade e aqueles professores que usam a tecnologia como um artefato o que que seria um artefato é a arte mais o feito do professor então eu não vou dar muito mais spoiler sobre isso mas no livro que eu publiquei esse ano também tecnologias digitais aplicadas à educação tem essa pergunta os professores usam como um artefato ou apenas como um meio uma ferramenta e lá tem uma pesquisa de campo com um grupo de professores em uma universidade muito importante aqui de São Paulo que lá está com uma anônima essa universidade foi um pedido deles e tem esse estudo então eu recomendo que façam a leitura do meu livro está disponível fala o título de novo tecnologias digitais aplicadas à educação porque de fato a tecnologia é uma ferramenta e tanto para ajudar na educação publicado pela editora dialética está disponível na Amazon na livraria cultura na loja da Google Play Store então está nas três versões o livro físico ou e-book digital ou também o audiobook com voz de inteligência artificial realista é interessante uma voz masculina para quem gosta de ouvir o livro pode ouvir também ou ver nas telas ou o próprio livro físico Ricardo para você que gosta muito de tecnologia imagino que você sempre faz um exercício de olhar para o futuro e fazer as suas próprias previsões às vezes eu gosto de fazer isso e não sou muito positivo muito otimista olhando essa questão da tecnologia uso excessivo da tecnologia e o futuro da humanidade mas aí eu me arrependo e tento ser positivo e não vai ter um porque muitas vezes a história ela tem um chacoalhão e as coisas se ajeitam a sociedade acaba se ajeitando às vezes tem que chegar lá no limite no extremo muitas coisas ruins acontecem e aí a própria sociedade a história traz o pêndulo novamente para o meio eu acho que a gente não chegou no extremo ainda mas se a sociedade continuar utilizando tanto de forma desenfreada desenfreada essa é a palavra talvez a gente ainda vai ter consequências ruins para a sociedade como um todo e depois essas coisas vão se ajeitar qual que é a sua previsão de futuro tecnologia quais são as tendências o que você imagina do futuro dentro das minhas funções como auditor e consultor na associação brasileira de igrejas que estão nos últimos dias nós fazemos muitas automação robótica de processos isso é uma coisa que não é nem futuro mas no futuro acredito que vai se intensificar cada vez mais tudo que é repetitivo tudo que é operacional será automatizado existem duas características humanas que as tecnologias não tem nenhuma tecnologia tem que é a consciência que é uma característica exclusiva humana e a criatividade a tecnologia que a gente tem ela faz coisas maravilhosas inteligência artificial mas por trás tem toda uma lógica uma programação para que aquilo aconteça tem os modelos de aprendizagem de máquina machine learning que fazem coisas maravilhosas facilitam a nossa vida o meu próprio negócio por exemplo a smart for you eu estou aqui e as operações estão acontecendo não tem nenhum funcionário lá e eu estou dormindo e o negócio faturando enquanto eu estou dormindo 24 horas então a tecnologia traz muitos benefícios mas como eu falei aqui dos prejuízos linguísticos eu vejo no futuro se isso não for controlado pela sociedade ampliada que vamos ter crianças e adolescentes que não sabem fazer uma interpretação de texto que não sabem escrever uma boa redação que é extremamente importante para um vestibular para fazer um nível superior para conseguir entrar nas melhores universidades do Brasil ou de fora para conseguir a bolsa bênção para conseguir a bolsa bênção né mais pessoas com depressão mais pessoas com problemas emocionais com as colunas tortas por causa da sua postura com dores na coluna com musculatura frágil no corpo que leva a vários outros problemas então se isso não for controlado por essa sociedade ampliada se as tecnologias não são utilizadas com parcimônia com sabedoria teremos consequências muito ruins no futuro breve já estamos vivendo isso é bom que a OMS emitiu esse alerta em 2019 para todo tornou oficial a preocupação tornou oficial exatamente até assim no meio acadêmico com essa declaração da Organização Mundial da Saúde aquela corrente mais indulgente começa a vir mais para o nosso lado aqui que escrevemos esse artigo que eu comentei hoje de que sim é necessário algum tipo de controle não é? exato e assim há poucos anos atrás consideravam-se que as crianças eram uma tábua rasa é um ser que não tem conhecimento nenhum nenhuma habilidade e mais recentemente há um reconhecimento mais amplo de que não as crianças nascem com conhecimento com habilidades com os talentos e inclusive na base nacional curricular voltando para a educação aqui no Brasil em 2018 tem um texto específico que fala dos direitos da aprendizagem que fala das crianças dos adolescentes na educação infantil especificamente que são seis direitos de aprendizagem e aborda a utilização de variadas linguagens ao expressar necessidades emoções sentimentos dúvidas hipóteses e descobertas opiniões e questionamentos então as crianças os adolescentes o bebezinho ele não é uma tábua rasa não tanto é que na pesquisa a gente vê aqui que crianças com menos de dois anos menos de dois anos não é criança ainda é bebê né a partir de dois anos oficialmente a gente considera como criança eles fazem muitas coisas sem ninguém ter ensinado a eles então é importante que os adultos entendam isso as crianças não são um depósito Paulo Freire fala da educação bancária que é você jogar na criança conhecimento conteúdo o tempo todo elas não são uma tábua rasa e nem um depósito de conhecimento elas já nascem elas tem talentos e conhecimento sim e é importante que os adultos compreendam isso e lembre-se desses direitos de aprendizagem da criança ela precisa vivenciar tudo isso daqui se não for controlado esse tempo se não for monitorado as consequências a gente tá tirando esse direito delas tá tirando o direito delas que é oficial muito legal Bia o que você tá achando? não tá achando o máximo e eu tô pensando tanta coisa assim refletindo tantas coisas e realmente na importância porque hoje eu vejo que é a geração dominante é a geração que já nasceu sem conhecer o mundo a gente ainda viveu um pouquinho sem tecnologia aquela calculadora do meu pai então peça de museu a nova geração eles não vão ter lembrança alguma de uma vida sem tecnologia é isso eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade Ricardo foi um prazer eu acho que você queria falar um pouquinho da série ou algum outro livro que você queira citar uma mensagem final pro nosso público por favor eu quero citar aqui uma série que tá no Netflix muito interessante tá bom que é o Better Call Saul essa série Better Call Saul no Netflix distribuído pelo Netflix tá interessante que tem lá um personagem nessa série que ele faz de tudo pra não sair de casa tudo ele faz tudo pra não sair de casa e todas as pessoas que chegam na casa dele tem que deixar o celular do lado de fora então é um personagem muito cômico interessante acho que vale a pena assistir essa é sério ou é filme? é um filme Better Call Saul que tá na Netflix é um filme ok vou assistir vou assistir com certeza recomendo também um livro tá dois livros né o Eye Disorder que é de um psicólogo chamado Larry Rosen que ele é um PHD ele foi um dos primeiros que começaram a falar sobre a síndrome do toque fantasma é aquela questão do celular tá na bolsa vibrando tocando acabou a internet desligou a pessoa já fica ansiosa batimentos cardíacos já aumentam então é um livro bastante interessante pra entender isso e ele fala que dessas pessoas que consomem muito aí as telas 70% delas desenvolve essa síndrome chama síndrome do toque fantasma tá bom mas leia o livro pra saber um pouco mais sobre isso legal e por último meu livro né que eu publiquei esse ano 2023 que eu já citei aqui publicado pela editora dialética tecnologias digitais aplicadas à educação e lá tem uma pesquisa esses professores estão usando como um artefato didático pedagógico ou apenas como um meio uma ferramenta muito bem muitíssimo obrigado foi um prazer falar contigo parabéns pelo seu conhecimento pelas coisas que você tem desenvolvido pelos seus livros e acho que esse assunto é de extrema importância é uma preocupação e acho que nós todos como parte da sociedade temos algo a fazer nesse sentido obrigado Ricardo foi um prazer tê-lo aqui conosco pessoal muito obrigado por ter nos acompanhado aqui hoje nós tivemos o Ricardo Celas que falou sobre uso e tempo de uso das telas especialmente para as crianças esse assunto importante falamos também sobre educação sobre empreendedorismo e esses temas que a gente procura sempre trazer aqui obrigado Bia pela sua participação muito obrigado gente muito obrigado Ricardo lembre de compartilhar esse episódio ou os outros com seus familiares e amigos lembrando que esses demais episódios estão à sua disposição lá no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do Brasil um abraço pessoal até mais tchau 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 nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais o podcast da Autossuficiência Brasil sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira empreendedorismo educação finanças e saúde emocional todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil